Frações equivalentes. Dada a fração 1 sexto, gere 4 frações equivalentes a ela. 1 sexto é uma fração irredutível, certo? Todas as vezes que ela for irredutível, você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número natural diferente de 0 e maior que 1, ou seja, a partir do 2. Multiplicando aqui por 2, eu vou ficar com 2 sobre 12 avos. Se eu multiplicar essa aqui por 2, eu vou ficar aqui com 4 sobre 24. E se você quiser voltar aqui, pode? Pode. Vamos multiplicar lá por 3. Vai dar 3 e aqui embaixo vai dar 18. E se você quiser continuar daqui por 3, aqui vai dar 9 e aqui vai dar 54. Está aí. É assim que encontramos frações equivalentes, multiplicando e dividindo tanto o numerador quanto o seu denominador por um mesmo número, diferente de 0 e maior que 1. Tchau, tchau, pessoal! Beleza? Se inscreve no canal, hein!